Olha, mais de 5.500 furtos e quase 900 roubos, gente, foram registrados de janeiro a outubro deste ano em Rio Preto, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Bom, a região central é um local onde acontece muitos desses crimes e por isso a segurança precisa ser reforçada. Além do trabalho da Polícia Militar, a Guarda Municipal também faz patrulhamento. Ontem a corporação recebeu novos veículos e equipamentos que vão ajudar no combate do crime. Foram entregues três viaturas e também a inauguração do sistema de monitoramento da região central da cidade com ônibus da Guarda Municipal. O vídeo monitoramento, onde nós temos a visão online dos pontos de maior convergência, de maior presença da população, como a rodoviária, as UBSs, as UPAs, as avenidas, as praças. Então, isso dá uma sensação de mais segurança à população e é isso que ela quer, é isso que ela deseja. O sistema de monitoramento será feito por este ônibus. Do lado de dentro, os guardas terão acesso a 43 câmeras espalhadas pelo centro da cidade que vão ajudar na prevenção de ocorrências na região. Recebemos todas as imagens aqui em tempo real, então qualquer ilícito, rapidamente a gente tem uma resposta, ou da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, aquele que estiver mais próximo para atender.